Portanto, elas não avançaram. O que é que isso faz? Faz com que haja um excesso de formação de pessoas em determinadas áreas. Em algumas áreas, inclusive, era necessário formar pessoas, por exemplo, na área de gestão em Portugal, nos anos 80, não havia praticamente cursos. E as universidades privadas foram muito importantes na formação de pessoas na área de gestão. Só que depois estendeu-se de tal maneira que, hoje em dia, um jovem formado nessa área tem imensas dificuldades em encontrar o seu emprego. Portanto, é este tipo de questões que deve ser raciocinada, que nós devemos raciocinar à volta dela, e que devemos procurar encontrar as valências profissionais que são úteis para a nossa sociedade. Não estamos a falar apenas de ir às grandes empresas e perguntar o que é que elas precisam. É perguntarmos à nossa sociedade o que é que é necessário. Uma coisa que me sensibilizou muito aqui foi termos esta tradução aqui do nosso colega. É uma coisa que me sensibilizou muito. É necessário formar pessoas para isso. O meu país precisa, o meu país de Portugal, porque o meu país é Brasil e é Portugal, considero os dois, mas Portugal precisa formar pessoas para cobrir todas estas necessidades que existem. Sim, eu queria dar outra minha identidade, porque eu sou africano. Sou africano porque me tocou bastante quando alguém falou sobre a teoria prática, e aí voltou o meu lado africano. A teoria é a palavra. Agora, em África, tem outra educação, dita tradicional africana, a gente senta ao ar livre, o mais velho ou a mais velha fica ao lado e conta a história para a gente. E uma das histórias dizia, meu filho, isso diante à noite, com a lua, sem a luz, olha, meu filho, a palavra é você, você é a sua palavra. Não fala com a boca suja, porque você vai se sujar. Era isso, Reinaldo, quem estava dizendo a teoria, nós perdemos esses paradigmas ou não conhecemos. A palavra compromete. Não é que a teoria não tem valor. Nós perdemos a identidade, a essência da palavra. O que eu falo, eu estou me comprometendo com isso que estou a falar, isso a nossa escola não nos ensina. São paradigmas que podemos explorar em outros povos. Não fala com a boca suja. Estou a falar como africano. Certo? Se a sua boca está suja, limpa primeiro e depois fala. São paradigmas. Vamos falar aos nossos alunos. Não fala de qualquer maneira. Pensa primeiro. E, aliás, a África diz, se você não tem palavra, é melhor ficar em silêncio. E o silêncio fala. Esses paradigmas temos que aproveitar. Então, a questão não é teoria, é que nós perdemos o senso da palavra. Não nos comprometemos com a nossa palavra. Nós preferimos a escrita do que a própria palavra. num papel tem mais valor do que o que eu estou falando. Afinal, é o papel ou sou eu que estou a falar que tem valor? São conceitos que nós temos que voltar à nossa humanidade. O que está em jogo, só para concluir, eu penso que o próprio homem perdeu o seu sentido de ser homem. Por isso que eu dizia, nós, e voltando ainda no lado africano, e disse, quando você está perdido, volta ao seu ponto de partida. E repare, onde que você vai? Não vai inventando caminhos que você não sabe para onde que você vai. Vamos voltar. Vamos voltar à nossa humanidade, ver o outro, não como um objeto qualquer, mas um ser humano idêntico, e não só tem algo a acrescentar. E só insistindo nisso, o que está em jogo, e o próprio ser humano que se perdeu de si mesmo. E o regresso, o homem que está perdido tem que voltar. Quem você é? O que você quer? A educação, a educação para o ser humano. Antes de tudo, o homem. Muito obrigado. O Gilberto fala da inclusão perversa, que são os processos de uma interculturalidade muito funcional ao sistema capitalista. e já a Luísa fala da inclusão às avessas, uma inclusão que forma a identidade dos estudantes, no caso da IAD, segundo as normas já pré-definidas de uma instituição acadêmica, que já tem um modelo de ensino pré-definido mais transmissor. E a Eleonora questiona justamente esse processo de importação de modelos pré-estabelecidos, inclusive, inclusive, de material editorial, que retira a autoria do professor. A autoria do professor na condução pedagógica parece vir de segundo plano. Eu acho que essas três intervenções têm uma mesma questão que eu queria comentar. ou seja, os processos de inclusão pressupõem, muitas vezes, o entendimento da interculturalidade que sujeita as pessoas e os diferentes às lógicas do capital, das empresas capitalistas, ou às lógicas burocráticas do Estado, sem potencializar, de fato, a autonomia e o desenvolvimento de processos efetivamente participantes. Então, o Gilberto questiona que propostas, que soluções se tem para essa questão. Eu queria não trazer propostas, evidentemente, mas trazer algumas considerações compartilhadas com outros colegas. Por exemplo, a Caterine Walsh, da Universidade Simão Bolívar, do Equador, ela fez a conferência de abertura do Congresso da ARIQ, Associação de Pesquisas Interculturais, em 2009, e, neste momento, ela fez uma análise que me pareceu muito pertinente. Ela identifica três grandes correntes de interculturalidade predominantes hoje. Uma que ela chama de funcional, que propõe uma interação entre diferentes grupos socioculturais, mas não questiona toda a estrutura econômica e política que sujeita, que mantém os processos racistas de sujeição de um grupo ao outro. Ou, então, o segundo perspectivo, é que ela chama de relacional. Reduz a todo o trabalho da interculturalidade às relações meramente individuais, como se fossem atividades mais ou menos folclóricas entre indivíduos que reconhecem as suas diferenças. E ela propõe uma perspectiva que ela chama de interculturalidade crítica, que parte da história de colonialidade da América Latina. E essa proposta é construída junto com os movimentos sociais, étnicos, ancestrais. Nós temos aqui um movimento negro, que é um movimento que recupera e trabalha muito na ancestralidade, nesse sentido, a perspectiva que o Luiz Tomás traz, me parece extremamente pertinente. Recuperar, dialogar e aprender com a sabedoria dessas culturas ancestrais. E, na América Latina, as culturas andinas, que são muito fortes, muito presentes, hoje constituem movimentos sociais extremamente fortes, que estão propondo um outro modelo, um outro tipo de sociedade e de Estado, como, por exemplo, o Estado não Estado-nação, mas o Estado pluriétnico, em que esses grupos sociais se constituem, se reconhecem, mesmo juridicamente, não apenas como trabalhadores camponeses, mas como portadores de uma história, de uma cultura e, portanto, de uma capacidade de autonomia própria. Então, se colocar na possibilidade de aprender com esses povos, nas suas ancestralidades, me parece uma grande saída, uma grande proposta. Porque, dentro do modelo ocidental, colonial, moderno, nós não temos solução, não só para o problema da interculturalidade, mas para um montão de outros problemas radicais, como o problema da ecologia, da sustentabilidade. Dentro do modelo ocidental capitalista, não há solução, não há saída para a sustentabilidade efetiva. A gente tem que aprender com os povos ancestrais as formas de vida e de ser, de viver, de pensar e de se relacionar, portanto, de ser, de viver, de poder e de saber, junto com esses povos. Então, nesse sentido, eu acho que teria a mesma questão, assim, para a Luísa, como é que se constitui a identidade dos estudantes de EAD numa instituição que está...